Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei em seu lugar Fui revivendo o nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ter Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo, dizendo, eu te amo Embaraçando-se da sua tira e de Deus Você marcou demais, como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir que foi um sonho e que tudo acabou Mas é impossível se você marcou O que foi um sonho e que foi um sonho e que tudo acabou